Fala galera, Guipalhares falando, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês, se vocês já perceberam lá no fundo da nossa arquibancada, tem algumas minis na versão normal e algumas minis na sua versão, vou dizer assim, especial. Então a gente tem aqui a Cruz Ramirez e a Cruz Ramirez dourada, a versão especial, uma versão muito especial. Nós temos aqui a Celi na versão normal e temos a Celi na versão Racing Red. Nós temos o Jackson Storm na versão normal e o Jackson Storm na versão Racing Red. E olha quem tá aqui, Lightning McQueen do Carlos 1. E vai ter uma mini especial aqui. E vocês não vão acreditar, no último vídeo que eu fiz, eu mostrei pra vocês a versão especial do Jackson Storm. Né, eu mostrei a versão prata e mostrei a Racing Red que eu tinha conseguido achar. Né, sensacional, super rara. Pessoal, quem adivinha quem eu achei aqui? Qual foi a mini? Ó, olha isso. Olha o que eu achei pra mostrar aqui pra vocês. Lightning McQueen, Racing Red. Super raro, lindo, fantástico. Caramba, pessoal, eu tinha que trazer eu pra mostrar pra vocês essa versão. Vou colocar aqui a câmera de novo aqui, vou ajeitar. E vou trazer ele aqui pra gente ver de perto. Olha isso, pessoal. Fantástica. Deve ser a mini, se não é a mais bonita, é uma das mais bonitas que eu já vi. Tá pau a pau aqui com o Jackson Storm pra descobrir quem é mais bonita. Olha essa cartela. Tô até na dúvida, pessoal, se eu abro, se eu não abro. Essa cartela é muito bonita. Olha isso. Pessoal, esse vídeo merece muito like. Eu preciso de muito like, porque, ó, foi uma ralação pra conseguir. Eu fui em várias lojas procurando minis novas e dei muita sorte. Eu fiquei empolgado, né, dessa última vez que eu abri o... Consegui o Jackson Storm. Falei, não, eu vou conseguir mais uma da linha Racing Red e conseguir achar o Lightning McQueen, pessoal. Desculpa, não é nem questão de enrolação. Vocês sabem que eu não fico na enrolação pra abrir a mini, mas aqui... Tô tendo registrar, realmente... Todos os detalhes aqui dessa embalagem. Fantástica, não é? Deixa aí no comentário, pessoal, o que vocês acham dessa mini. É fantástica, não é? Bom, vamos lá. Agora, vamos abrir. Olha isso. Primeira mão. Pessoal, é muito linda. Olha o símbolo da Rusty em prata. Nossa, é muito bonita. Tem o detalhe, número 95 no farol. Tem todos os detalhes dela, ó. Lightning McQueen, escrita aqui. A gente pode perceber que é o raio completo. A versão do Lightning McQueen, da versão do Carro Zoom. Pessoal, olha isso. Que nota vocês dão pra essa mini? Pessoal, eu acho que é a miniatura mais rara que eu tenho agora na minha coleção de carros. Olha, vou trazer bem de perto pra vocês não perderem nenhum detalhe. Tá vendo? Prata. O raio prata. O símbolo da Rusty prata. Prata. Todos os patrocinadores aqui pequenininhos prata. A roda. Fantástico. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra mostrar, ó. Que é exatamente a mesma miniatura do Carro Zoom. Essa é a versão Lightning McQueen do Carro Zoom. Tá aqui, ela é uma do lado da outra. Olha como é que o vermelho é lindo. Aqui tem umas diferenças, né? Aqui o Lightning McQueen na versão normal tá rindo. Assim, com a boca maior, o olho um pouquinho diferente. Mas o carro é o mesmo, tá vendo? Patrocinadores. Raio. Mas, nossa, essa miniatura tá muito fantástica, pessoal. E aqui? Vou passar aqui rápido pra vocês. Todas as miniaturas que tem aqui. Essas aqui, eu vou dizer que são as miniaturas mais especiais, né? Essas versões especiais que eu tenho. Tem outras especiais. Eu vou trazer depois pra vocês no detalhe. Outros vídeos mostrando. Mas eu quis trazer essas aqui, porque essas aqui são as que eu mais gosto. Vendo Lightning McQueen na versão normal. Carro Zoom. Versão Racing Red. Cruz Ramirez na versão normal dela. E a Ela Golden. Golden, né? Se você pesquisar na internet, você pesquisa Golden Cruz Ramirez. Você vai ver essa miniatura também. É super especial. Eu já mostrei aqui no vídeo que eu falo só da Cruz Ramirez. E esse último vídeo, eu passei rapidamente. Eu mostrei, eu falei sobre a Celi, né? Temos ela na versão normal. A Celi na versão Racing Red. E o Jackson Storm, que também, pra mim, é um dos carros mais bonitos que tem, né? Da coleção. Na versão normal. Na versão Racing Red. E, pessoal, vocês sabem, eu falei também no último vídeo, que a versão Racing Red, acredito que tem um, até onde eu sei, se alguém souber é diferente, por favor, coloca aqui nos comentários, me informa. Até onde eu sei, existem seis modelos. Eu vou repetir. É o Mate. É o Francesco Bernoulli. É a Cruz Ramirez com a versão de Noco, né? Com o número 51. E agora são esses três. A Celi, que foi a primeira que eu achei. O Jackson Storm, que foi a segunda miniatura que eu achei. E agora eu tenho aqui esse Tri Parada Dura. E agora... O Light Nima Queen. Pessoal, fantástico. Fantástico. Pra mim, eu já falei, eu coleciono várias miniaturas, Hot Wheels, tudo. Mas, pra mim, essas miniaturas do Carros, né? Quando eu conheci, eu colecionava antes... Tô desabafando só, né? Abrindo pra vocês. Eu já colecionava Hot Wheels, mas depois que eu conheci essa coleção do Carros, né? E eu tenho um filho pequeno, eu comecei a Focca. E eu falei, cara, eu acho que se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria Carros. É, pra mim, a coleção mais bonita, fantástica. E, cara, não paro. Toda vez que eu saio, eu corro atrás. Tanto procurar mais miniaturas. A gente não lançando novas miniaturas, inventando formatos novos. E estamos conseguindo achar aqui pra trazer pra vocês, pra mostrar. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado, falei demais. Mas é porque realmente é um vídeo especial, porque essa miniatura é fantástica. Valeu, pessoal. Aquele abraço, fui. Tchau. Tchau. Tchau.